119 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. São famílias que não têm acesso regular a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. Na prática, são pessoas que têm que escolher em que gastar o pouco dinheiro que conseguem. E aí são forçadas a ficar com o mais barato, que nas grandes cidades são os alimentos ultraprocessados. Pois é, a cada cinco desses alimentos, quatro, tem pelo menos um aditivo entre os ingredientes. Na entrevista de hoje, a nutricionista e doutora em saúde coletiva pela UERJ, Vanessa Montera, fala sobre a quantidade e possíveis impactos desses componentes que alteram as características naturais dos produtos para a nossa saúde. Os aditivos, eles são liberados para consumo pela Anvisa, né? Vários deles, a gente tem mais de 300 aditivos aí liberados para consumo. A questão que é do nosso achado, não é que eles estejam contra uma legislação vigente, é que talvez a gente precise rever a legislação vigente. Porque o que está acontecendo? Os aditivos alimentares, Joices, eles são adicionados ao alimento durante a fabricação deles, sem um propósito de nutrir. O objetivo é mudar características desse alimento, sejam características físicas, químicas e sensoriais, de paladar. Tradicionalmente, o que a gente, a indústria coloca, né? Que ela precisa utilizar os aditivos alimentares para fazer com que esse alimento esteja disponível em diversos locais para um maior número de pessoas. Mas se a gente pensar dessa forma, os aditivos que deveriam predominar seriam aqueles que têm uma função de conservar o alimento, de agregar um antioxidante para evitar a oxidação desse alimento. E o que a gente viu no nosso trabalho não foi exatamente isso. Então, nossos achados, além de ter uma gama muito grande de alimentos com aditivos alimentares, como você citou aí, quatro a cada cinco alimentos tinham aditivos, mas mais que isso, a gente encontrou muito aditivos que a gente considera como cosméticos. O que seria um aditivo cosmético, tá, Joice? Isso não é uma definição aceita pela Anvisa, isso é uma definição proposta por um grupo de epidemiologistas no Brasil, o mesmo grupo que estabeleceu a classificação nova dos alimentos, que vem falando sobre os ultraprocessados. E o aditivo cosmético, ele tem a característica de fazer o quê? Mudar a cor, mudar o cheiro, mudar o paladar, a textura do alimento, para tornar esses alimentos mais saborosos, mais atrativos. Isso fica explícito relacionado nos rótulos desses alimentos? Em parte sim, em parte não. Por que que eu te falo isso? Pela legislação, sim, a indústria precisa colocar o nome do aditivo alimentar e os aditivos alimentares, eles têm um código também, né? Então, ela precisa, pelo menos, citar o código e dizer a que classe esse aditivo pertence, então, se ele é um aromatizante, se ele é um corante, ou colocar o nome mesmo desse aditivo. Então, amarelo sunset, azul brilhante, né? Que a gente tem em termos de corante, lecitina de soja, que é um emulsificante. Então, muitas vezes, eles estão lá explícitos. Eu posso ter extrato de maçã como um aromatizante e, ao mesmo tempo, eu posso ter um extrato de alecrim, que ele é muito mais utilizado como um antioxidante. Então, é difícil para o consumidor perceber isso. E fora que a gente tem alimentos que, por exemplo, se a gente pegar uma pizza dessas embaladas de caixa, muitas vezes, você vai olhar lá na lista de ingredientes, ela não tem aditivos alimentares, mas ela é composta por alimentos que contêm uma grande gama de aditivos alimentares. Qual é o risco de se consumir esses produtos, esses aditivos, na nossa alimentação diária? Hoje, a gente vive, não só no Brasil, mas mundialmente, uma transição alimentar, onde a gente migra, né? A gente diminui o consumo de alimentos frescos em natura, que tem poucos aditivos alimentares, e a gente vem aumentando o consumo de alimentos ultraprocessados, que são os tradicionalmente ricos em aditivos alimentares. Então, invariavelmente, a gente está exposto a uma maior quantidade de aditivo alimentar. E esses aditivos, Joyce, eles são estudados para a Anvisa, para o Códex, para eles liberarem a utilização, eles são estudados, de uma forma geral, isoladamente. E não é dessa forma que a gente vem consumindo. A gente não consome um aditivo isolado. A gente consome uma mistura de aditivos. A gente brinca de um coquetel de aditivos. Então, essa mistura, a gente não sabe o impacto, porque a gente tem poucos estudos. O que os trabalhos em modelo animal estão trazendo para a gente é que esses aditivos, eles não são tão seguros quanto sempre foi vendido. Então, se estuda muito o efeito genotóxico, mutagênico para liberar, mas hoje a gente tem visto que eles têm impactos metabólicos, então, em obesidade, diabetes, que são doenças muito prevalentes na nossa população. Então, a gente tem trabalhos com adoçantes, com realçadores de sabor, com emulsificantes, mostrando alterações metabólicas. A gente tem muitos estudos com crianças, mostrando alteração de comportamento, comportamento mais hiperativo, principalmente associado a corantes. A gente tem estudos associando com câncer, né? Então, adoçantes, alguns conservantes, por exemplo, os nitratos, eles são muito descritos na literatura como um possível fator de risco para desenvolvimento de câncer. Então, a gente precisa estar atento, porque o que a literatura científica vem mostrando é que, sim, eles podem ter um impacto prejudicial na nossa...